Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui é de crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu venho trazendo pra vocês aqui uma nova produção. Olha que belezura que já as cores que eu separei pra começar aqui. Eu tô querendo fazer, assim, uma mega produção de jogos de cozinha de três peças e jogos de banheiro também de três peças. E vou falar aqui tudinho, as combinações que eu vou tá iniciando aqui pra tá fazendo essa mega produção, tá? Vão ser cinco jogos de cozinha, cinco jogos de banheiro. De acordo que for vendendo, eu vou, né, aumentando aí a quantidade de jogos de cozinha e jogos de banheiro, mas inicialmente serão cinco de cada. E eu vou começar pelos jogos de cozinha. Por quê, gente? Porque o jogo de cozinha, ele gasta mais material por causa da passadeira, que é sempre bem grande, né? Então, ela gasta mais material. Então, eu vou começar com os jogos de cozinha e as sobras dos jogos de cozinha eu vou tá separando pra tá fazendo os jogos de banheiros, tá? Talvez na mesma combinação, talvez em combinações diferentes. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque é interessante também fazer jogo de cozinha e jogo de banheiro igual. Por quê? Porque se a cliente quiser, ela pode levar o kit completo, jogo de cozinha e banheiro nas mesmas combinações. É interessante, não é mesmo? Então, se você já gostou aqui da nossa entrada inicial aqui do nosso vídeo, vou mostrar a pecinha aqui pra vocês também. Eu peço pra você que é novo por aqui, que se inscreva no nosso canal, curta aí, deixa seu joinha pra mostrar que você tá gostando aqui do nosso conteúdo e se for interessante pra outras pessoas, compartilhe, tá bom? Então, gente, olha o que que eu já fiz aqui, né? Vou começar aqui com o que já tá pronto. Eu fiz utilizando essa cor aqui, ó, gente, a maioria aqui é milano, tá? Eu tenho alguns da barroco, mas a maioria aqui eu tenho bastante milano também. Tem variedades. Essa cor aqui da milano, eu achei bem interessante. Olha como ficou bonito. Deixa eu redar pra cá pra vocês terem uma noção. Olha. Olha como ficou bonito essa combinação. Esse milano verdinho é esse daqui, ó, que é o limão, né? Tá? Se não me engano, é... Se não me engano, é limão mesmo, gente. Essa cor aqui da milano, tá? Não tem mais papelzinho, que eles somem. Esse daqui, por incrível que pareça, que é essa cor aqui, diferentaça, olha. Cor bem bonita, eu achei bem interessante. É a primeira vez que eu uso essa cor. Deixa eu achar aqui o nome dela, né? Pra mostrar pra vocês. Essa é o algodão doce, olha. Algodão doce, essa cor da milano, e eu achei muito lindo, eu achei que ficou muito bacana, é... Com essa... Com essa cor aqui, nesse tom de verde e limão, olha. Ficou muito bonito. Então, o que que eu fiz aqui? Então, esse aqui vai ser o segundo, tá? Nem vai ser o primeiro, porque o primeiro vai ser esse daqui, porque já é uma encomenda, tá? Então, ó, esse aqui eu já tinha feito, serão dois tapetinhos, que, né, com três square, que vai ficar em média aí 70 centímetros. E a passadeira, primeiramente, eu tinha feito aqui com sete square, tá? Tinha feito aqui o... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que aí, gente, o dia que eu confeccionei com sete, ela ficou com metro e dez. Ela ficou pequeno. Acho que não chegou nem a um metro e dez, tá? Aí, como, é... Eu não quero fazer passadeiras muito, que tinha, eu quero em torno de um metro e vinte. Aí, eu resolvi aumentar os square. Então, esse daqui, ó, vou fazer uma linda combinação pra vocês. Pode aguardar, tá? Então, aqui, já vou separar, vai ser, bem dizer, o segundo kit, tá? Que eu vou apresentar pra vocês, vai ser esse daqui. Eu vou separar, vou deixar tudo aqui na minha caixinha, gente. O que eu for fazendo, eu vou, é, de square, eu vou, eu vou tá colocando aqui. Então, esse vai ser o segundo kit. O primeiro, gente, vai ser esse daqui, porque uma cliente gostou de uma combinação de jogo de banheiro que eu tenho aqui e pediu que eu fizesse a mesma combinação no jogo de cozinha. Olha que interessante, tá vendo? Que aí, que eu sempre falo com as minhas clientes, né? Quando eu vou fazer um trabalho, vou deixar a fotinha desse kit banheiro pra vocês verem aqui. Quando eu faço trabalho, eu sempre aviso a cliente, né? Que nunca fica as mesmas cores, né? Fica parecido, mas igualzinho não. E aí, conversei tudo direitinho com ela, ela falou, não tem problema, mas eu quero nessas tonalidades. Beleza, né? Vai alterar aí alguma coisinha, porque, por exemplo, no jogo de banheiro, eu tinha usado esse, era um rosa, é, aquele rosa neon, e eu não tenho mais rosa neon, eu tenho que pedir, tá, gente? Esse aqui é o rosa médio da Euro Roma. Então, ó, amarelinho, rosa médio, e esse daqui é o folha de louro, maravilhoso, que tá aqui, ele já tá até aberto, ó, o nosso folha de louro. Maravilhoso essa cor, gente, se você ainda não usou, super indico, tá? Ele dá uma chamada, assim, no negócio, sei lá, gente, ele é muito bonito, tá? Então, esse kit, eu fiz ele maiorzinho, vai ser dois tapetinhos, né, aqui com três square, e a passadeira, eu fiz nove square, ó. Eu já arrematei, gente, ficou pra arrematar só o meio olhinho aqui, porque eu ainda vou ver se vou colocar as pérolas, tá? Então, olha que graciosidade que vai ficar esse primeiro kit, né? Esse primeiro kit que vai ficar muito lindo, e ele já tá vendido, então, bora começar por ele, né, gente? Que ele já tá encomendado. Agora, olha as outras cores que eu separei aqui. Então, assim, ó, de verde, vamos lá. Esse daqui, eu acho que não vai dar pra fazer pra jogo, é, de cozinha, né? Então, vou deixar ele aqui separado, que talvez dê pra fazer em jogo de banheiro. Este daqui é o folha de louro, como mostrei, eu vou utilizar, claro, porque eu sou apaixonada com ele, eu tenho um outro ali novinho, fechadinho. Peguei, então, pra poder fazer de verdinho, duas opções aqui, um da Barroco, um da Milano. Esse é o folha da Barroco, que é lindo, né? É uma cor muito bonita, então, separei ele pra utilizar. E esse é o Milano, que é o Oliva, ó, muito bonito. Eles até se parecem, repara, olha, eles são parecidos. Lógico que a Barroco é um pouquinho, acho que mais, mais escuro, né? Do que este. Mas é, todos os dois, muito bonito. Então, já separei, esses aqui serão os verdes que a gente vai estar usando pra essa produção aí. Agora, de cores. É, gente, a gente vai começar o dezembro vermelho. Então, é, procurei aqui cores bem animadas pra misturar com vermelho, né? Não que tudo aqui vai ser vermelho, não, gente. Vai ter combinações com vermelho? Sim. Por exemplo, no vermelho, pensei em utilizar esse, ó, pensei que tá utilizando, vou fazer uma combinação com vermelho com essa cor que é linda, Antúrio. Eu já fiz combinação com caramelo, bege, vermelho, com o Antúrio, ficou muito lindo, tá? Então, eu vou usar o Antúrio pra combinação com vermelho. Pretendo usar esse daqui da Diamante, olha, que ele tem vermelho e amarelo, pra combinação com vermelho, ó. Esse, é isso aí, gente, cor 12, tá? Ele é da São João Diamante. É o que eu falei pra vocês que eu não gostei muito, mas tá aqui, a gente vai utilizar, né? Pra vermelho também dá pra fazer esse daqui, que é o Carnaval, ó. Carnaval, tem vermelho aqui, dá pra fazer combinação com vermelho também. Esse daqui super dá, né? Porque ele é bonitaço, esse Merlot, né? Dá pra fazer combinação também usando vermelho nele. E o amarelo, gente, que é amarelo com vermelho, é tudo de bom. Então, além desses aqui, que eu, né, devo fazer alguma coisa em vermelhos aqui, já pro nosso dezembro vermelho, eu separei o verde, esse é o verde esmeralda. Eu acho ele... É, não, é Tiffany, gente. Uai, eu achei que estranho era esmeralda. Será que é diferente? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui nem tem número. Deixa eu ver se é o mesmo número. 93, 97, mesma coisa. Então, é Tiffany, tá vendo, ó? Então, tem uma sobra e tem um novo. Então, vou fazer um jogo de banheiro e eu quero fazer um jogo de banheiro e um jogo de cozinha nessas tonalidades de verde. Tem aqui o lilás, que eu também tenho aqui uns tons de lilás maravilhosos ali, que eu quero utilizar, mas esse aqui eu acho que vai ficar pra jogo de banheiro, tá, ó? Porque a quantidade dele é pouca e eu não tenho mais dessa cor, tá? Então, alguns aqui serão para os jogos de banheiros e alguns serão para os jogos de cozinha. Então, os que tiver mais quantidade, eu vou fazer jogo de cozinha. O que tiver menos, a gente faz jogo de banheiro. E esse daqui, gente, eu nunca tinha comprado essa cor, olha. Astúcia. Olha que cor diferente. Eu já tô aqui com uma ideia maravilhosa de combinação nessas, nessas tonalidades, assim, mais clarinhas, sabe? Mais no rosê, no, no... Ah, esses tons assim. Então, vai sair uma combinação maravilhosa também com esse daqui, provavelmente jogo de cozinha ou jogo de banheiro, eu não sei, gente. Ainda não me decidi o que é que vai ser jogo de cozinha, o que é que vai ser jogo de banheiro, mas pode aguardar que vai vir coisas maravilhosas. E como eu já tinha mostrado aqui para vocês, eu vou só... Vou separar aqui no cantinho, para a gente poder... Ah, para mim estar mostrando aqui para vocês, né? Esse daqui foi os trabalhinhos que eu fiz aqui, né? Que eu mostrei para vocês no último vídeo, que é essa passadeira maravilhosa aqui. É a mesma passadeira, gente, que tem o passo a passo aqui no canal, tá? Do quadradinho da vovó, simples. Está escrito assim, passadeira, quadradinho da vovó, simples, tá? Ou é trilho de mesa da vovó simples, eu nem sei, gente, já me perdi. Mas, eu vou deixar aqui na descrição, passo a passo, caso vocês queiram fazer. Essa passadeira, gente, nada mais é do que isso aqui, tá? Lá, eu faço a vídeo-aula tudo na mesma cor, tá? E aqui, a única coisa que eu fiz foi trocar as cores. Comecei aqui as primeiras duas cores com esse tom mesclado, vim na terceira carreira com esse tom de verde. Fiz aqui mais uma, duas, três, quatro carreiras no caramelo, tá? E aí, aqui ficou sete carreiras. Sete carreiras cada quadradinho. Depois, a gente vai fazendo a emenda. Aí, comecei, fiz duas carreiras de emenda com o bordô, depois vim com essa do mescladinho do centro e mais duas, já incluindo aqui o biquinho no bordô. No passo a passo, eu faço ela numa cor única e faço aplicação de flores. Essa, em vez da aplicação de flores, resolviu tá colocando tal do tassel, que eu nunca tinha feito esse tassel. E eu achei que ele ficou até bem bacaninha, viu? Ó, costurei ele aqui e de um lado e do outro, né? E ficou bem bonito. E essa combinação também, gente, bordou, é maravilhoso, né? Bordou com cru, bordou com caramelo, né? Fica lindíssimo. Então, mostrei pra você. Se você quer ver mais detalhes dessa peça, volta um vídeo atrás aí que você vai ver eu falando direitinho dessa, né? E também fiz aqui pro nosso novembro azul. Ó, é novembro azul mesmo. Hashtag novembro azul com as amigas, que tá bombando aí. Eu mostrei pra vocês a minha bolsa que eu fiz. Essa bolsa eu não copiei, não fiz de passo a passo. Tinha várias ideias de fazer uns trens diferentes nela, mas eu fiz essa bolsa, gente, porque eu vou viajar. Talvez o dia que vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já tô viajando, já tô estreando ela. Então, essa bolsa eu fiz pra mim, nessas combinações de azul, cru e telha. Maravilhoso, tá? E olha o que que eu fiz de diferencial nessa bolsa. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Olha a alça dela, gente. Eu fiz três negocinhos aqui, ó, de pontos baixos, né? Tirinhas, né? De pontos baixos. E transei. Fiz uma trança. E amarrei aqui, ó. Fiz as argolinhas aqui, ó, de um lado do outro. Amarrei e nas pontas eu fui fazendo os tassel e amarrando os tassel. Ela ficou essa lindeza. Olha isso, gente. Bem meu estilo. Bem rústico, bem diferentasso. Esse é o meu estilo, viu, gente? Eu fiz aqui a meu gosto, porque eu gosto das coisas assim, extravagante. Aqui por dentro, ó, aonde a gente abre, eu coloquei os negocinhos. Aí eu coloquei dois, porque ela ficou larga aqui, gente. Aí com um só, ficou esquisito. Aí eu coloquei um aqui e um prendendo do outro lado. Aí ela trançou, olha. Tá vendo? Então, mesmo que eu abra aqui, olha, esse daqui tá fechado, ó. Se eu abrir aqui, esse aqui tá fechado. Aí eu tenho que abrir esse daqui também. Esse pregador é muito bom, gente, mas às vezes é difícil de abrir com uma mão só. Tá vendo, ó? Enorme, gente. Ficou uma bolsona enorme. Isso aqui, o intuito é de levar pra praia. Então, aqui vai caber meu óculos, meu protetor, meu desodorante, né? Que ninguém merece sair pra praia sem um desodorante também. Vão a canga, uma peça de roupa, uma blusa, sei lá. Os trem, tudo o que a gente precisar. Um batonzinho, né? Tudo, tudo, tudo vai caber aqui, porque ela ficou... Olha isso, gente. Ó que trem grande. Ó aí. Ficou uma bolsa saco, né? Maravilhosa. Se vocês gostaram, depois vocês falam aí, né? Eu gostei muito. Talvez, quem sabe, se vocês gostaram muito e quiserem passo a passo, eu faço passo a passo e ensino como é que eu fiz aqui essa alça diferentaça, né? A cabeleireira tem essas manias. Olha, transei o negócio e ficou uma gracinha. Amei essa alça. O que vocês acharam? Olha, a alça dela que ficou mais glamouroso ficou a alça, gente. Então, é isso, gente. Então, aguarde aí. Fica aqui comigo, tá? Já deixa o seu joinha. Não esquece do nosso joinha, não, viu, gente? E fica aqui comigo, porque eu vou estar trazendo muita coisa legal pra vocês aqui, tá? Em breve, vocês vão ver combinações incríveis aqui com esse monte de barroco, com esse monte de coisa aqui. Aí, eu vou fazendo os square, né? E depois venho trazendo aqui o que eu utilizei de combinações de barbantes normais, né? Pra estar fazendo cada jogo, tá? Então, inicialmente, esse será o nosso... Pra gente estar fazendo todos os square. Aí, depois que tiver todos os square prontos, eu trago aqui também pra vocês verem e vou mostrando aí as combinações que eu vou estar utilizando em cada uma delas. Vai sair combinações incríveis, pode ter certeza, tá? E deixe aqui no comentário se vocês gostaram dessas peças, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!